Olá mulheres maravilhosas, eu me chamo Flávia Salim, sou master coach, franco, palestrante e mentora de autoconhecimento e inteligência emocional. Estou aqui diretamente de São Paulo, Marlene Buquerque e estou aqui em Salvador. Esse é o Zé, educadora financeira e espero te encontrar no dia 1º de maio na imersão Mulheres do Trono. Sairei de São Paulo diretamente para Caxias do Maranhão. Espero vocês então no dia 1º de maio com muito amor no coração para a gente desfrutar desse dia maravilhoso. Se conecte com esse projeto porque esse projeto vai te levar para próximos níveis. Estou super ansiosa, muito feliz e motivada de estar aí com vocês. Estaremos com outras mulheres transformando vidas. Espero você, faça sua inscrição. Tchau, tchau.